Olá pessoal, passando aqui nesse dia, né, pra conversar um pouco sobre após eleições. Eleições essas que os adversários saíram vitoriosos e dizer a vocês que teve a luta, né, das candidatas pra gente ganhar e dar continuidade ao nosso trabalho. Não foi possível, mas jogo é jogo, né, disputa, sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Mas nesse momento que eu venho falar pra vocês aqui é sobre o cenário do quadro de colaboradores do município. Eu venho mantendo aí esse quadro há seis anos, com grande dificuldade, com a fama de pagador. E isso aí é um trabalho árduo, em parcerias com nossos colaboradores, deputados, né, que nos ajuda muito, senador, a manter essa história aí em andamento, né, que é o pagamento em dias, que eu fui uma das gestões que mais manteve as coisas em dias, e não só pagamento, construindo, fazendo obras, festas e tudo mais. Só que esse ano não foi possível. Por que não foi possível? Porque no mundo político é um jogo, né, e os nossos deputados que nos ajudaram durante esses cinco anos, esse ano nos ajudou. Eu tive de emenda de custeio no ano passado 4 milhões e 200, distribuída entre o deputado Cláudio Cajado, Márcio Marinho e o senador Ângelo Coronel, que seria ajuda pelos seus filhos ser votados no município. E esse ano, com a escolha da candidata à prefeita, esses deputados, nenhum nos ajudou, nenhum deputado nos ajudou. De 4 milhões e 200, caiu para 500 mil reais, que foi 300 de Cláudio Cajado e 200 de Coronel. Os demais deputados, como o Márcio Marinho, não colocou nada de recurso no nosso município esse ano. Então isso aí impediu que a gente pudesse continuar o nosso trabalho como a gente vinha fazendo durante os cinco anos passados. Então, passando aqui, para dar uma explicação a vocês, até mesmo porque o deputado no qual a candidata apoiou, que seria a Dau, estive na casa dele com a candidata e ficou de ele conseguir uma emenda para o nosso município, para suprir a ausência das emendas dos deputados que votamos na eleição passada. Que foi voto por gratidão, eles terem nos ajudado mesmo sem ter feito nada pelo município. Então, com isso, o deputado ficou de arrumar uma emenda, foi comentado que o deputado mandou e não mandou nada de recurso até agora. Então, o município perdeu muito com isso. E quem perde, não é só o município, são vocês, colaboradores, que eu não consigo mais manter a folha do funcionário em dias. Então eu quero sair com fama de pagador e com fama de quem está fazendo as coisas, e terminar o meu legado, que foi deixado pelo nosso saudoso Sr. Rosário, em dias. Mas para que aconteça isso, estou deixando bem claro a vocês que hoje vai haver demissões e cortes em todas as áreas. Não vai ser perseguições políticas, porque não é porque quem votou em A ou B ou C, e sim porque é um mal necessário, a gente precisa fazer para fechar as contas. Porque todos os anos a gente fecha o ano devendo, mas como a gente dá continuidade ao ano seguinte, a gente paga os funcionários no ano seguinte, que é a folha que sempre acontecem essas coisas, porque dezembro tem o décimo. Mas esse ano, a gente não tem ano seguinte, independente de qualquer candidato que ganhasse. Não é que nós perdemos, mas se nós tivéssemos um ganho, se qualquer um ganhasse, eu teria que fechar todas as minhas contas agora em dezembro para deixar tudo legalizado. Então, no mês passado, a secretaria que tem uns recursos maiores que a educação, nós não conseguimos pagar a folha com o recurso dela. Precisou da administração para ajudar. E esse mês, eu já estou tendo dificuldades também de pagar. Não consigo pagar a folha agora dia 10, não consigo. Então, deixando bem claro para vocês que vai haver cortes e muitos. Mas só deixando bem claro que não é perseguição política. Não sou traidor ao grupo de Sr. Rosário, o grupo no qual ele me confiou e me deu toda a oportunidade para que pudesse representar vocês. Ele me confiou em dizer que eu que escolheria o candidato para ser o candidato nas eleições, porque o prefeito estava eu. E nada foi deixado bem claro e transparente como o Sr. Rosário me falava. Mas Deus que coloque em um bom lugar e faz com que a gente pare de estar falando o nome de Sr. Rosário até que fale só coisas boas para que possa descansar em paz. Que Deus permita que ele descanse em paz. Não trair ninguém. Teve a conjuntura, toda desse cenário político aí, mas estive ajudando, ajudando no que eu pude ajudar. O que nós vimos aí é que o povo queria mudar mesmo, mudança. Independente de ter sido eu candidato, Zé Mané, João, homem meu, o povo queria mudança. Então, não vamos culpar ninguém. Vamos bola para frente. Parabenizar aí o candidato eleito, que ele possa fazer um excelente mandato para todos nós, que possa fazer até melhor do que eu fiz. Nesse momento, parabenizar todos os vereadores eleitos, que os que estão, continuem aí sua trajetória fazendo e procurando fazer melhor. E os novos que tenham boa sorte e possam fazer um excelente mandato na Câmara Legislativa. É só um abraço aí, deixo no coração de todos vocês. Pedir desculpa e agradecer a vocês por esse tempo aí, ter colado comigo, me ajudado. Eu sei que no momento desse de eleição, muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas se chateiam, mas tudo isso vai passar na hora que vocês veem que somos verdadeiros de verdade. E veem que eu não fui traidor. E minha gratidão, como foi dito no começo do Junipapo, é a vocês colaboradores e ao nosso saudoso Sr. Rosário, porque eu tinha uma gratidão a ele e a vocês, que eu sei que vocês se beneficiam com esse trabalho, botam suas comidas dentro de casa com esse trabalho, e até mesmo pessoas chegaram para mim para dizer que realizaram os sonhos com a oportunidade que eu dei de trabalho. Então isso é muito lindo e muito gratificante para mim, saber que pessoas compraram moto, pessoas conseguiram comprar um carro, pessoas conseguiram construir e ter sua casa própria, com os benefícios que nós ofertamos durante esses cinco, seis anos. Isso aí sim é gratificante ouvir de algumas pessoas. O meu legado foi voltado para os rosalistas, que talvez foi até um erro meu, mas eu mantive todos os rosalistas trabalhando, todos os colaboradores fazendo parte da gestão, sem discriminação, todos, 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 todos. E foi uma das coisas que eu conquistei o Sr. Rosário, porque eu mantive o povo dele, que povo esse que é meu também, entendeu? Para dar continuidade ao seu trabalho e ao nosso trabalho. Isso sim foi parceria para hoje muitas das pessoas estarem julgando por um erro que teve lá atrás, que refletiu agora. Mas eu não sou culpado de nada. Tenho a certeza que meu papel eu fiz e faria de novo, se possível, para dar continuidade a vocês, eleitores. A vocês sim, minha luta seria grande por vocês, porque eu só quero o bem para todos vocês. Um abraço no coração de todos vocês, que Deus permita que algumas mágoas saiam do coração de alguns e que possa olhar para trás o que foi feito antes para refletir o futuro amanhã. Um abraço no coração de todos. Deus abençoe.